Queria também ter Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis, lupo E aí, amiga, que você quer perguntar? Eu só apronto, né? A tentada de ter junto Quando a gente se ajuntou, você já sabe que é conteúdo bom Muito E você sabe que os amigos do Carioca Bem Vem pra cá, né? Pro barraco O Richard E os outros, é que eu não sei muito o nome Só que assim, eu tava com brincadeira E falando que ia pegar o Richard, mas não é brincadeira A gente não rolou e nem vai rolar nada E nem rala maldade Não rala maldade Até porque eu tô bem com o Carioca Porque eles são bem amigos, né? Então não tem necessidade Mas enfim, a gente pensou em fazer uma trilagem, né? Eu e o Richard Eu vou combinar com ela Eu vou combinar com ele certinho Da gente tá aqui no quarto Pedindo que a gente tá tendo ideia Tipo, pedindo que nós tá se pegando A gente vai ver o que a gente vai fazer ali na hora Aí o Carioca vai entrar Tipo, aí ela vai chamar Ela vai disfarçar Isso Ela vai disfarçar e vai chamar o Carioca Só pra ver a reação dele Vai com medo Carioca, você viu que a Tênis fala? Cadê a Tênis? Ela sumiu E o Richard Você faz uma cena Gente, tá todo mundo na sala Tão todos jogando videogame Tá nem aí pra nada Sim Aí a gente vai sumir com o Richard agora Vamos chamar o Richard Vamos, vamos, vamos Deixa pra você Pra não ficar muito na cara Richard Ih, Richard Tá cagando, pai? Não pode falar cagando ou pode? Não Não sei Ah, mas Cocô Vamos ver o da Barone Cocô é cagando Barone, pode Tem meu mojo com um cafetinho ali E o outro ali do Paranol Tá meio ali, gente Olha pra ele Onde que ele tá Cagando Não vou colocar sem o mojo Essa aqui não tem nada de morte Bloco de novo Eles tão jogando Eles tão vendo Atenção pra gente Gente, e lembra Não tá, a gente ficar falando assim Que eu tô fazendo as coisas pra provocar ele Não é isso não, gente É conteúdo A gente tá gravando aqui, né Sim E foi o povo que deu a ideia pra gente fazer isso Porque sabe que ele vai ficar com ciúmes Do amigo dele Ele também faz show isso pra ela Ele também faz, sim Não é questão que eu tô querendo provocar ele, não Essa ideia é muito boa, cara Ainda mais com o Richard Que eu já fiquei de graça no começo Aí, ó Eita E aí, parceira Tá suave? Tá suave, Zó? Explica, amiga Não, vou explicar Vamos trollar o Kaique Bora, gente Mas a gente sabe que ele fica bolado Mas é brincadeira A gente vai tá no quarto A gente não tá ficando A gente não tá tendo ideia E aí ela vai chamar ele bem na hora Mas entra no personagem, viu? É, dá em cima É, que nem tá Tipo, fala Tipo, continua Continua trocando ideia Fala, oxe, mas o que que tem? A gente não multiplica Tipo, essas coisas É, enrola bastante? Ainda? Tá subindo Ai, que festa Fechou? Vai, né, Zé pro quarto Vai chamar ele Não, espera Deixa dar cinco minutos Aí você chama ele, né Pra não ficar tão Projex É, lógico Lógico, você acha que o Carioca vai ficar melhor? Nossa, ele vai quebrar Pô, ele vai tentar, amiga Ele vai tentar Por que ele vai tentar? Esse menino é muito desaforado, gente E aqui Tá maluco Acho que ele vai assim Tá mentindo, tá mentindo? Sim Olhando Sim Sim Como foi, irmão? Nada Mas é que você não tinha mais de cocaíca Tá merecendo, amiga Por que? É isso mesmo, né? Mentira Aham Os dois no quarto Tu acha que vai dar ruim? Mãe, não cai com você Não cai, eu acho Aqui no quarto Aqui embaixo Só os dois no quarto Agarradinho Deitado ou não? Não sei Deitado Gente, entrar no personagem Se ela quiser Tá maluco Deixa A gente vai ter que se beijar A gente vai ter que se beijar Por que? Você quer? Nossa Nossa, tá brincando Tô brincando Não, vai ser só A gente vai fingir Assim, essas coisas Brincadeira, cara Fingir mesmo Tá se soltando por quê? Eu tô me soltando Porque eu acho engraçado Essas coisas Muito irmãos, cara Ela tá querendo, não tá? É, eu tô achando Que ele tá querendo Tá maluco Se eu quisesse Você já teria pego Muito bem A gente vai dar razão Você teria pego Cara, não venha o caso A gente só vai fazer A trollagem, é isso E olha lá Sem graça E olha lá Fora isso, nada demais Que bom que você sabe E se ela quiser Para o lado do vídeo Te dar um beijo Vou lá falar com a gente Vamos lá Pelo amor de Deus Ela nem pensou Ter chegado até aqui Você namora? Vamos lá Pelo amor Ela se arrumou toda Você arrumou toda Pra fazer esse vídeo Não, só pra fazer esse vídeo Não, é porque eu vou gravar Tá mexendo o cabelo Tá com um monte de coisa Esse menino Nossa, ele Quando mulher fica mexendo No cabelo Esse menino Tá com brilha demais A gente tava Esse menino O cara é muito cara de pau É, tem que ser Assim, que ela goste Por isso que é o seguinte Como é que vai chegar lá no quarto? Télis Como é que vai chegar lá no quarto? Eu vou chamar ele Eu vou falar Caraca, cadê o Richard e a Télis? Nossa Gente, eles são muito irmãos, cara É real, só trollagem Então vamos lá Tá muito boladinho Vamos lá boladinho Vai, 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 vai Vem pra cá Vem, é nesse quarto Vem pra nós Ele sabe disso No tocadinho Tocadinho Apresentando o nosso corpo Que isso, cara? Que jardim Nossa Deixa eu ver Não, sai com você É só eu e ele Tentar o quarto Não, vai de baixo Vou pegar a mala Calma aí Que eu vou arrumar aqui Eu vou chamar o carioca Vou perguntar onde Que a Télis E ele vai procurar eles Vamos ver o que vai acontecer Eu tenho uma hora de medo, cara Ele vai querer me bater Não, mas tipo, se você Seu pra cima do outro Eu vou bem, então não é Vai, então não é Ele vai querer me bater Eu vou entrar no meio Será que eu vou fazer, mano? Vai, vai, não tira Deixa eu entrar no meio Não, assim vai ficar muito na cara Vai, né? Faz carinho Mas como assim, pô Vai ser, vai Ih, cê sabe Você tem que fazer Sei não, gente Tipo, você me contando Da sua vida, né? Minha vida? Vou te falar Já porque é muito tira Eu vou te falar Que lindo Você, pô, já vem de baile Não, não tem Não, não tem Pô, pessoal Fica em casa jogando Free Fire Fazer uma live Tá fazendo E tu, faz o que? Fazer uma live Fazendo Sim Vai, vai Vai, tá ficando mais alto Ele já tem Continuando Você tá falando Não, não tem Tem que falar Não, não tem Tem que falar Eu já falei Joga Free Fire Passa o live Vai, pronto Eles piquem Sua capa Mas aqui Vixe 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 que Minha tá doente Tu não quer lidar a minha Você é normal, cara Ah, tu quer ficar Fazendo a minha Cara Não posso conversar com ela Cara Eu já tava passando mal Eu já tava aqui Já Vixe, não é demais Vixe, não é zero Tá doido Oxe, eu tava Já vai, pode Eu tô na maior cólica Eu falei pra você que eu tava com o cólico Porque ele Ele tá falando Ele tá confundindo Ele tá falando As coisas Basta Por que tu acha que eu vou pegar Quanto coisa Eu já tava com a de maluco E também tu nem namora com ela Se eu pudesse pegar Então pega aí Pode ficar uma doida Morte 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 mais cheio Você tá doido, cara? Eu tô com você Por que você tá nessas? Doida é solteiro Eu faço com Deus Não, é dependente Que é solteiro Uma parada Independente Uma parada feia mesmo Eu não faço O que eu faço com Deus? O que eu faço com Deus? Você pega Eu não vou ficar com o seu Quer ver, tem o seu Não tem O problema é tudo Independente, cara E se eu pudesse ficar Eu ia ficar nele É isso mesmo Então pode ser só Namora Não, não Não, namora Não, né? Você tá meio tão louco Oxe Ué, mano Que problema Não, cara Não Não Que louca, filho Não, cara Ele tava fazendo carinho Na minha, rapaz Porque eu realmente Eu tô com dois Os dois sozinhos Quatro Fazendo o carinho Mas eu me chocundo Você tava lá na sala Oxe O que eu faço aqui Eu te falei um monte de vez Que eu tava com dor Que mentirosa Eu te falei Você prova Eu te falei Você tava saindo do banho Eu falei, ó Tô com dor Mentira, tu falou Eu tô com cólica só Fecha a porta, hein Para aí Tu falou Eu tô com cólica só Então, eu tô com cólica, cara Ele me ajudou Na viagem Não tem maldade Você viu maldade em tudo também? Pô, viagem, mãe Deixa eu me importar, né? Vou no maior da minha, né? Não Tá com os sinais Eu tô ficando com o menino Ué, tá bom Eu tô passando mal Eu tô passando mal pra minha empresa De um carinho da minha amiga Oxe Os síuves bestas Os síuves bestas o quê? É muito bestas Depois eu que tenho síuves Depois eu que tenho síuves Do que eu não tenho Eu hein Tá cheio? Tá me sentando louco, parceiro Tá me sentando louco Nossa, muito bom Tô fando lhe Postura é legal Oxe Só o que me faltava agora Não Se solteia Eu tô sofrendo Sim Você tá mal aqui, meu cabelo Ficou doido, doido Viu a casa do meu É isso mesmo Você não sabe Não sabe brincar Eu tô com um menino Só Ah, brincadeira, você é brincadeira? Não, brincadeira Então pronta, pai Eu tô com um cara 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 O cara faz um carinho Tudo o tempo todo Não tem que me faltar o quê? Eu nem tava falando com ele Foi só agora Ele foi a única pessoa Que quis me dar atenção Não, tu é mulher Vem, 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 a forma 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 Tô com certeza Não tinha necessidade disso Mas se é isso que você quer Necessidade disso o quê, pai? Por favor Não tinha necessidade disso Se a menina tá com dor Eu disse que você foi ajudar Eu ia ligar Dá Tá bom Nicole chegou aqui Com dor Caiu, foi tomar conta Nossa É isso, cara Nicole é uma coisa Nicole, você já teve algo Eu não vou te dar atenção Eu não vou te dar atenção E daí? Eu já te... Eu não me peguei Não me peguei Você deve ficar pra mim Ficava mesmo Então fica, pai Pode ser ficar com outras pessoas Não tô com medo 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 O que eu te falei O que eu te falei? O que eu te falei? Agora, vem, me ajuda Nossa, imagina Eu achei que ele ia tipo O cara ia estourar Eu achei que ele ia tipo Dar risada, cara Nunca Risada, risada Não, bora e bora Amor, bravo Eu não sabia que ele ia levar tão a sério Vamos lá, vamos lá Meu Deus Meu Deus Caiu Opa, morra Corra Meramente Por que não é? Toma roupa aí Quem vai ter coragem agora de falar com ele O que aconteceu? Nada Vai abrir a cara mesmo, então Não devia ficar amarelo do nada, meu Vai abrir a cara mesmo? Porque a gente tava fazendo carinho Só isso Pode ir Só isso Hoje, tava com dor Como é que? Só isso Tava com dor lá no quarto Agarrado Só isso Agarrado Já foi, filho Já foi um gol aqui Não tem como Os caras não vão O que? O que? O que? Eu tava assumindo o maior tempo O maior tempo Hoje, tava com dor Malhaçado Não importa Não importa De tudo Cara, mas a minha Eu tava ali já com ela Ela falou Richard, me ajuda aqui Eu só fui ajudar ela Não, e você é amigo do cara Você tá na mão, cara É, pai Cara, tu foi ajudar a minha Nada de nada Não importa Não importa O cara do telefone Não falou Metade pro Caíque E aí o Caíque Vai ajudar ela Ela falou Não ia ajudar Ele ligou Falou antes de eu ir almoçar Voltava com o córico Eu sou o que? Independência Curador de córica? Você podia Curador de córica? Mas ele foi fazer carinho nela Ô, pra passar córica? É Carinho no que? É, foi fazer carinho Nossa, pai Depois deles voltar pra ele, ó O lenço Tem nada Tu rameu Tu rameu Tu rameu É que é trollagem, vida Ah, gente Você caiu mesmo? Tá brincando Você caiu mesmo? Estou juntando Você vem aqui Me dá um abraço Vem aqui falar com o seu amigo Acho que tu tem que falar com o meu Tem que falar com ele Seu amigo, né Tu é maluco Mas ele sabe como te pegaria Ou não Ele também Malucão Ficou bolado Eita Por que você ilumina com o vermelho? Nossa, imagina Se tu chegasse lá E tu tava beijando ela Imagina o ódio Eu grampei ela na parede Do nada Do nada A Caíque botou água pra esquentar Tacou na cara dos dois Derreteu, gente Derreteu a cara Não pegaria, né Eu pegaria Eu não Tipo, agora não Que bom Meu amigo É isso mesmo Nem assiste o começo desse vídeo Então É verdade É pior que é verdade Dá um abraço Era brincadeira A gente combinou tudo Desde o começo Muito legal A brincadeira Muito, você gostou? Muito Hoje foi a volta Da trollagem que você fez comigo Que fez eu chorar Pronto Da brincadeira eu vou vir pra cá Hoje vai ser Ou o fim Ou o começo de terioca Porque se ele Qualquer coisinha mínima que for Ele me esquece pra sempre Eu já falei Eu já falo Eu já falo Eu já falo Eu já falo